Eu vou embora Querendo, mendigando o seu amor Você não tá nem aí me fazendo sofrer dor Eu amo a pessoa errada, meu coração vacilou Eu vou embora, eu vou, meu bem, eu vou Não vou nem me despedir se não começo o chororô Eu vou embora, eu vou, meu bem, eu vou Não vou nem me despedir se não começo o chororô Vou embora pra bem longe, tenta esquecer você Sei que vou sofrer bastante com vontade de te ver Nem que a distância mente o que eu sinto por você Eu vou embora, eu vou, meu bem, eu vou Não vou nem me despedir se não começo o chororô Eu vou embora, eu vou, meu bem, eu vou Não vou nem me despedir se não começo o chororô Tanto tempo eu te querendo, mendigando o seu amor Você não tá nem aí me fazendo sofrer dor Eu amo a pessoa errada, meu coração vacilou Eu vou embora, eu vou, meu bem, eu vou Não vou nem me despedir se não começo o chororô Eu vou embora, eu vou, meu bem, eu vou Não vou nem me despedir se não começo o chororô Vou embora pra bem longe, tenta esquecer você Sei que vou sofrer bastante com vontade de te ver Nem que a distância mente o que eu sinto por você Eu vou embora, eu vou, meu bem, eu vou Não vou nem me despedir se não começo o chororô Eu vou embora, eu vou, meu bem, eu vou Não vou nem me despedir se não começo o chororô É, você me desculpa, mas eu tenho que partir Assim não dá Eu vou, meu bem, eu vou, meu bem, eu vou